Quando ele tá muito baixo, sei lá, parece que tá muito grande. Olha, ô tio, passa lá na minha live agora. Tá, não. Pô, foi? Aí, falou o bagulho da live aí, ô, Max. Ah, não, deixa eu precisar tocar não aqui, que eu não é pra isso. Ejão. Tá na sala? Tô. Tá. Ei, olha o vídeo que eu botei no... Já vi, já. Achou massa o negócio? Não, né? Ô, o cara... Tô louvinhando, tô atrás. Caralho, com o vacilo. Não, vai ser marrom, né? Ô, eu fiz uma puta não, quer dizer, com o maior respeito aí pra julgar. Ficou aí, mó, tem pão, duas horas pra fazer o negócio. Pra aprender, né? Que agora, como eu já sei... Manda, manda a coisa da live aí, ô, Max. Vou lá, já, o like, e vou passar. Vou mandar aqui no bagulho do Discord, a live dele. Vou mandar no bagulho do Discord, a live do Discord tá salvo ainda lá no YouTube. Tá. É mesmo, tem a clipada, tem a visão do Lins, que quando morreu pra mim, não motivei, eita, porra. Ai, Lins. Ai, Lins, ai, Lins. Ainda tem, ainda tem, ainda tem uns negócios, você deixou lá ainda? Quem deixou? Pergunta pro Pedro, minha galeria só tem esse moleque aí. Você não deixou o negócio salvo na sua live? Mano, eu vou parar de clipar em X1, mano, é coisa de doente. É mesmo. Tenta fazer o campo agora aqui. Campo isado em X1, Lins, FS, 5 visuações. Ô, Rack, você usa qual gravador? Você usa OBS pra gravar? Não, mano, eu gravo o bagulho da placa de vídeo lá. Porque o meu, o OBS, quando eu coloco ele, ainda coloco uma resolução 1920x1800 no emulador pra poder colocar 60fps, fica travando, trava bem pouquinho. É porque a resolução é muito alta, pô, ainda vai gravando. Mas se eu gravar menor, eu já tentei, vai ficar com a borda preta, eu tentei gravar em 1600x900, só que ficou com a borda preta. Fica nada, não. Eu não sei qual é o teu monitor, tá ligado? Então, meu monitor, meu monitor é em 1920, pô. Pô, tá ligado, tá ligado, porque é pra que eu já volto. Era pra rodar normal. Como é que é que faz mesmo pra poder gravar pela NVIDIA, pela placa de vídeo? Tem que baixar a NVIDIA Experience. É, tem que baixar o driver da NVIDIA, pô. Aí é muito mais suave, mano. É pesado? Aí, vocês conhecem a For Friends? Conhece a For Friends? Não. Não. A 4F, famosa pra caramba. Ah, tô ligado, Guilda, tô ligado, pô, tô ligado. Uhum. É, jogar esse estranho dela 8 horas. Voltei. Alguém me escuta? Sim. É NVIDIA GeForce Experience? Aham. Sim, sim. Será que o meu roda que tava aqui pra GTX? Tanto faz. Ah, eu não sei, mano. A minha GT. Qual GT? Não, você tem que escolher, pô. Você tem que escolher o modelo lá. Mano. Não é só pra GTX, não. É qualquer placa da NVIDIA. Você tem que escolher o modelo lá da sua. Não sei não, mano. Pode, sei lá. Vai olhando lá e ver a qual encaixa na sua. Eu só baixei. Bota drop aí, drop drop. Pera aí, eu vou botar paloma rapidinho. Minha cara de quem joga de Tuki. Tô brincando. O pior que eu tô nem Tuki. O Haki tá na calma. O Haki tá na calma. Meu Deus. Tô mesmo. Chama, chama aí o passe-se rápido. Chama pra sala. Chama pra sala. Ah, deu gol, meu Deus. Chama. Ah, mano. Aí é foda ali. Deu gol mesmo? Deu. Deu gol. O Insta entrou na rua. Aí eu não ouvi. Eu vi o Alas de Tuki. Ô, Felipe, onde é que é? É Drivers Game Red? Eita, aí canta. Aí fala inglês, menino. Você viu? Ave Maria. Bahia fala inglês. Eu mandei meu mercado, vou pagar aí. Oi? Eu te mandei meu mercado, eu pago aí. Eu não vou mandar agora, não. Meu pai nem tá em casa, tá trabalhando. E que hora ele chega? Daqui a pouquinho, às 9 horas, 20 horas, ou 20 horas, ou é, meia-noite. Brincadeira, porque daqui a pouquinho ele tá chegando, às 7 horas, eu acho, no mapa. Ô, olha aí, ó. Olha o quê, meu Deus? Ave Maria. O Insta, eu te mandei, cara. Sim, eu já tô baixando aqui, já. Mas hoje, se fosse vírus, já tinha vírus no meu computador, já. Não, você botou errado aí, não é esse, não? Tá aqui, GeForce Experience, né não? Então, captura e compartilha vídeo, captura de tela e transmissões ao vivo com a mesma. Eu vou te ajudar pelo discórdia. Ó, meu pai chegou, meu pai chegou, meu pai chegou, meu pai chegou. Ele vai me bater. Então não pede agora, que vai dar uma salida, tu vai ficar parado lá, Elfica. Qual o nome da sua, mesmo? Então, Placo? Hum? É a GeForce... Piu, 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 piu. Pii, pii, pire, 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 pire! Oxe. Mais MGT. É um GT. GT 10.030, 10.010. GT 600. Bom dia, o DJ Azeitona te chamou para a piscina. Bom dia, o DJ Azeitona te chamou para a piscina. Já tem o quê? 630. Nossa senhora. Bom dia, bom dia, o DJ Azeitona te chamou para a piscina. Tem M no final? Tem M no final? Tem M no final? DJ Azeitona. Vamos aí, deixa eu ver aqui. DJ Azeitona. Boa. Não vai abrir a live não? 630 ou sai para o dia? 630, velho. GT-630. Era para mim ter abrido aquela aula, né? Agora vai lá para mim. Achei aqui para o céu. Sim, manda o link de apoio. Oi, deve estar. Oi, peraí. E-Lens, meu Deus. Sim, fala. O que é? É doido. Vê o meu perfil. Fala lá. Vê aí, você entrou, vê aí, você entrou. Olha esse aí. Para de falar, tu é minha namorada. Desculpa, não sei isso. Deixa eu ver se é essa daqui. Falando, a novinha da coisinha. Não está aparecendo nada. Meu Deus. Não apareceu a placa de vídeo, não. Apareceu data de lançamento 2021 do 7, versão 46109. Então, Zé, eu preciso baixar, pô. Já escolhi. Ah, mas já está na placa certinha. Já está na placa certinha. Está até só o sistema operacional. Vê que eu sou o amigo aqui, ó. Que eu já faço tempo. Chama. Chama. E aí, gente, já viram o notebook da Ashu. Caralho, eles não indagam nisso nunca. Caraca, o Velins. O Velins Queto é a melhor poesia que existe no mundo. Aí, está me ouvindo. Meu Deus. O Baiano te deu dinheiro de boa? Sim. Ou se eu cheguei lá e falou, não vou aqui pegar com minha mãe, que ele pegou lá e me deu. Hum, ele pegou lá e te deu. Hum, suspeito. E tá, dá, 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 me chega. Suspeita, pô. E aí, pai? E aí, você tem como fazer uma transição aqui. Tu usa 240 de APN em uma hora? R$3,00. Ok. Ok. Tu, mano. Tu usa 240 de APN no emulador. No emulador. E aí, cara, vai ter 4v4, até. Então, no emulador, 160. Ah, tá. Mano, nem vai, viado. Eu acho que, tipo assim, o mobile, eles... Eles voltam às 8h30. Mas eu não sei os outros, cara. Tá ligado? Só um visualizou. Você vê, o cara nem classifica as pessoas normais, não. Fala bem, usa o mobile. Não, pô. Mas os moleques, eles, é, usam o mobile. Aí, deu o gol. Eu acho que o irmão, cara, é. Deu o gol, deu o gol. Não tem nada, eu não tenho nada. Não tem nada. Nossa, que peixe. Tem 2 emulador. Tem teste. 2 emulador. É, 4 emulador. É, 4 emulador, 2 mobile. Não, 2 mobile nem joga. Não acontece muito choro de mobile pra emulador. Que? Não acontece muito choro de mobile pra emulador. Não acontece, né? Ah, é que aqui, às vezes, o cara fica bravo. Ele é muito ruim, tá ligado? Ele não é, tipo, jogador competitivo. Ele é, tipo, meio ruimzinho. Aí, desde que a gente vai jogar x1, né? Ele fica muito ruim. Só mata que é emulador. Engraçado. Só como é que você tá morrendo com o gringo? Tá morrendo com o gringo? Pula, rapaziada. Pula. É, aqui também acontece a mesma coisa. Pega o celular. Pula, rapaziada. Meu, meu, tá bugado. Eu pulei, meu. Tá bugado. Bate com nós. Ah, porque tu não separa o... Boca aberta. Vai, uranga, grudando. Ufa, é da cronodá. Tá com a cronodá. Ah, você ficou grudado comigo, é? Pô, viada. Vai virar... O cara tá caindo aqui em cima, ó. Já caiu. Ah, mano, eu vim sem crono, velho. Sem personagens dele. Meu Deus. Onde está já? Toda é a leque, mano. Não tem arma, não tem arma. Não tem arma. Tô saindo aí. Hahahaha. Tá empatado. Tá bugado. Tô saindo T5. Já deu um M500. Eu, mas eu caí tinha dois caras na casa verde lá me rajando. Ai, ai. o 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 todo dia a gente começa dando boiá né é quando é boiá é segundo terceiro quarto dano o 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 deixa eu tirar a paloma eu abro duas vezes no dia o 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 Aí eu fui, foi o outro da minha line E os outros dois lá na casa do caralho, mano Ei, Raque Você é mundo Você não deixou eu fazer Meu highlight, mano O chat foi no link Ô, João Pedro Vai, baixa o NVIDIA Lá no Google Chama nós, chama nós Sala Ô, o Raque O Raque que ele tava falando Foi daquela hora lá que você matou Matou um Os caras estavam achando em tu Você tava sozinho Na última Na hora de mil Que a gente tava lá em mil Não, é na observatória Ah, que eu deitei três Não, você deitou um Não, observatória que você deitou um Eu dei três capas no outro Daí eu caí, daí vocês deitaram dois Daí ficou só um só Na última Ah, o cara foi no machote O cara foi no machote Pô Peraí, deixa eu ver Cadê o link? Você mandou, você mandou aonde? O link? O link? É Eu mandei Então No 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 privado 4v4 da Discórdia, filho O que que eu fiz? Eu vou abrir Eu já baixei Esse aqui Eu já baixei esse aqui 221 e 210 4v4 E tá o mesmo negócio Que só o EGT 330, né? É Então Botei a mensagem na mesma placa Então pesquisa só NVIDIA e Red Force Ou NVIDIA e Red Force não É NVIDIA e Shadowplay NVIDIA o que? Shadowplay Shadowplay É isso É isso aqui? É isso aqui? Aí tu vai no site oficial Da NVIDIA Não baixa no outro site Terceiro não Que pode ser Eu acho que é É isso aqui É, da NVIDIA E aí tu vai embaixo Aí fazer download Isso Hack me chamou passado Chama aí Chama aí Machado Chama Bota o lenço Caraca 100 MB Calma 7 horas Pronto Pronto Ô, não consegui chamar o Luiz não Pera aí Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Será que dá tempo de eu relogar aqui? Reloga Só que sai da sala primeiro Dá 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 Chama aí Chama aí Chama aí Eu ia reiniciar o emulador Eu ia reiniciar o emulador Então, eu ia reiniciar o emulador Só que sai da sala Pra eles não dar gol É Chama aí Eu não vou entrar também não Que eu tô vendo o negócio aqui Caraca Doido Olha que clipada Bonita Caraca Transmite aí Transmite a tela aí Que eu quero ver Olha Olha na minha live lá do YouTube Bicho Ah, vou ter que abrir o meu jogador Vai dar trabalho Qual hora? Qual hora? Mandei pra tu aí Pega aí Terro bem aí Terro bem Vamos lá Tem televisão Tá Barra Mano Paragran Travou tudo Travou tudo Que eu crescita Travou tudo 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 Não consigo fazer nada Olha Não consigo nem fechar nada aqui Não consigo Mesmo Live como inútil Aqui não consigo nem trocar de água Igual o dono do mouse, quer dizer, nada. Vixe, ficou. Menino, nem ficou. Não, você viu? É oprimido, você já tá da calma. Deixa eu ver. Oi? Eu tenho a calma. Ô, Hacki, vem me finalizar. Boa, boa, boa. Eu me finalizo. Boa, 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 Hacki. Vai, 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 vai. Dei salvar, não. Dei salvar, não. É, Hacki. Depois é trava, ô. O Clip para bonito. Boa, Peridouz. Caraca, Duda, eu fiz muita clipada bonita. Fiz muita clipada bonita. Deixa eu clipar isso daqui, eu vou postar, mano, na moral, né? Ave Maria. Tinha meio pedra sem querer. Cadê o noite? Na primeira hora, eu tô ali. É um... É um, Raqui, o... Noite, aí. Vai rápido, aí. Vai rápido, aí. Vai rápido, aí. Ai, agora eu vou postar. Oi, Guilherme. Oi. Guilherme. Ali é na minha live, então. Como é que ficou? Tá parecendo pra mim, não. Não, tá parecendo pra mim, não. Não é, Guilherme. Já tô, mano. Tá parecendo pra mim, não é, Guilherme. Guilherme, tu viu... Tu... Tu viu... Eu não achei. Calma aí, Pé, velho. Tá bom. Procureu a... Muito da hora. Eu já vejo. Fala pro Hack Dagô, pode ser? Fala pro Hack Dagô. Fala pro Hack Dagô. Eu não sabia o que eu ia falar. Jesus. Não é essa, porra. Foi da gol. Deu gol. Deu gol. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Pô, só lembrou do menininho que tava assistindo. Ele tava assistindo o... 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 É disso que ele saiu e choro. Ele saiu da casa dele chorando Ah mentira de novo Não tem nada Já volto Essa primeira rada aqui Pode esquecer Agora não tem CR7 Não sei se alguém não tirou Tem cara que passou na direita Tá na torre da Deixa eu pegar aí depois que eu vou hack Eu tô indo Tô jogando um negócio aqui Marcado Marque escape Os caras não botam a cara de jeito nenhum Os caras é freio demais Ó o racha bem na frente Tem outro aqui na esquerda Do verde Também tem o tráfego Não picolé Nem lá Nem o rei O cara tem picolé Tô congelando aqui Tô congelando aqui Tô congelando Tô comgelando O cara aqui esquerda querendo avançar Não querendo avançar O que é que você tem aqui? Tem que ter um de 2 minhas Pôrlinhas, me dá teus kits Tem que ter gel, não sei se formou Mas os caras que querem desmuchar Eu vou recuar É, a bó Ai, morri Corri logo, a merda Não vai dar pra não fazer nada Eu vou ir no meio e vou ativar a série e sai O cara puxa deserto, no 1 round é mais é estratégia só vai dar peito no vento de dano cada tiro é bom então se o cara for bom ele vai dar só oi é porque eu tô jogando um negócio aqui eu vou ter que ficar aqui que falou que tá na mão e temos um pedro dois de trauma em cima da garagem que eu vou jogar em três aqui cuidado tá puxando esquerda aqui Segura aí, segura aí, eu tô só pegando um espelho, eu ganhei um. Vou pegar a classe deles, eu acho. Aí, capa no outro. Ah, mas o cara do Victor não vale ver. Ah, vai ter que mandar um sábio. Não, 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 mano. Ele tá de vex, cara. Ah, meu Deus, o cara tá de vex, o cara apina na outra. Tá roxando aí, tá roxando aí, vim. Ah, é que ele tá de vex? Ah. Meu Deus, mano. Os caras estão no escorridor, tá? Não, 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 não. É o CR7, é o CR7, é o CR7, é o CR7, é o CR7. Ah, eu tô lá, vex, mano. Meu Deus, não valeu do Deus, mano. Beleza, beleza. É aqui, vex, aqui é nóis. Eu não gosto de ajudar mais não. Só ativa aí por causa do... da vex, poço. Carai, mano, foi no mole, peitão, po, cara. O pai dele tava brigando um pouco com ele, e aí ele vem, só mancaram um pouco, vem comigo aqui, não chato, não vai não, não vai não, ele voltou pra casa de madeira do meio, tá doido, você chegou a travar, os caras indo matar o bud, os caras indo matar o parado, e é o hack aí, e aí capa no marcado, capa no marcado, e aí os caras tem um cara das cabas e dan oferta na eletricians, tem dois ali, e aí os caras daworm, e aí Dei capa no... dei capa no Makada Dei capa no Makada Dei capa no Makada Dei capa Dei dois escapar no outro Makada vai me luxar 2 laquitos 3 capa 3 capa 3 capa 3 elo eu vou fazer uma clipada dessa live ainda hoje ele vai ter melhor D3, eles tem mas eles tem camp de 9 horas sim, por isso que não vai ter melhor D3 mas vocês querem jogar um camp de 9 horas? eu não posso dei capa no hack tem 3 comigo aqui rapaziada tem o hack atirando aí tem dois na escada aí você vai pegar um post aí se você for Só que eu já tenho lido nem 3, só, eu já ganhei essa aí É a pela? Quem é a pela, louco? É meu mano, e deixa ele aí, deixa ele mutar Toma, hoje eu tenho que jogar em 3 Mas ele teve que sair, o pai dele ia bater nele, se eu não saísca aí Eu sei doido, eu sei, meu pai é assim também Infelizmente ele teve que sair Eu tô falando aqui, eu tô falando assim Mas o pai nem desligou o PC Ele, quando ele vai desligar assim, quando o pai dele... Ah, meu Deus Tapa no hack, eu tô muito meado o hack Tá me rushando Tá aqui comigo, tá aqui comigo, tchau Tem um aqui comigo Tá vindo, aí Tem aqui Tem duas delas Ah, tem... Tchau Ele é pras costas, não Ele é pras costas Porra, eu não tinha Hum, hum, eu tava agachado Eu não tava agachado, eu não tava agachado. Eu deitei em um. Quando o pai dele chama assim ele, ele tem que sair, ele desliga no botão do computador. O outro tá com 10 mil arquivo aberto e eles ligam no botãozão. Caraca, mas e a chance de que... Ué, mas e o pai dele, se ele demorar pra ir... Quando o pai dele chamar a menina, ave-maria. O pai dele mata ele. Nem um pouco, viu? Ai, que tu me trinta. Dei caprinho lá. Meu Deus, o Lins também, ah não. Não sei. Tem dois caras na casa do meio, é o raio aqui e o outro cara. Tem dois caras nas costas. Tem dois caras nas costas. Estacado. Tem um plano. Não sai um 혁. Tem dois caras. Tem dois caras nas costas. De jeito nenhumalfazor Tem dois marx termos de completo Alô? Alguém usou Promo lá na... Na negociação O Deus Oxe, o PH nem desligou o PC Ué, não desligou mesmo não Ah, ele vai voltar lá Nossa, graças a Deus, bora logo Meio tem Meio tem Você aspirou a comida Não dá a cara não, hein Pô, não, 16 mil de ouro Cara, você aspirou a comida Pô, não vai não Vai não, vai não É porque se eu não fosse Tava Toma aqui, toma aqui, toma aqui pegar 2x1 aqui rapaziada, vai vim ajudar Eu tropei um gel, eu tropei um gel e sem Fala aí Ah, tá de carapina, mano Ai, 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 voltei Pô, não vale carapina não, mano Fala com os caras Estão usando o seu inseto também, mano Fala com os caras Fala com os caras Não, não sai três, não é trava Dei dois caras, não foi nenhum Morre 9 Peguei capa nenhum Derrubei um Eu confio Pegou um Pegou um Dei capa, tem mil milhões Meada, pega aí Ah, meu Meu capa Meada, meada aí, gente Ah Meu Deus Espera aqui Ai, sim Estou com 19 Estou com 19 mil Estou com 19 mil de ouro Grava então, são pra todo mundo Compre um colete de 4 Ou colete de 3 pra mim, no moral Grava então, são pra todo mundo aí Grava então, são pra mim Obrigado Fala Que os índios Me dá aqui, me dá Me dá aqui Eu já pego AK 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 Me dá AK Oxê Dá bala, cara Dá bala O cara vai dar aquele bichinho Bala de... De... Negócio AR AR Silence, Silence Não tem mais 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 Ah, não era pra arranjar Jogo mais de boa Vamos ruxar, ruxar, ruxar Em Douglas 7, o BDURO Quem quiser comprar mais? Mas joga também, né cara Se eu trouxe baguei pros carmen também De tal maneira Ah, Jogo Eu falo pro time Vamos ruxar Cai aqui embaixo Dá pra salvar Eu tiro na raio Pega embaixo, Guilherme Prostou Meu Deus, Guilherme O cara demorou o tempo Tá passando Tem um cara em chave Tá marcado Não vai pegar Não vai pegar Tá solto Relaxa, pega aí Se você quiser dizer algo aí Ai, eu morri Dei carraba de centeiros no hack, vou pegar um costa, ó tem um ali na frente, ó, oita, porra, meu Deus, eu tô atravessando o gelo, sai o gelo dele, saiu atrás dele, eu confio não, tio, eu confio, oita amiga, caiu com as pernas quebrante, tá melhor, bora jogar mais um, bora jogar mais um, bora jogar mais um, compra cá pra mim e pega aí, vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar pra burra aqui, retroca as cara, compra cá pra mim vem pegar ele e comprar algo para mim áudio 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 rapido 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 aí ó me dá bala de topo aí Ah, mano. Meio da arma. Dão arma. Dropei a arma. Dropei a arma. Ah, eles também jogaram minha cara. Ah, não. Porque ela tá aqui. First Blood. Vamos andar, cara. Qual que é a tropa? Tá com o Guilherme. Tá com o Guilherme. 2, 3. Tem capa. Vamos ver. Já era, já era. Falta em 3. Falta na cara que ela não morre. Jogaram em 3 praticamente a partida toda. Vai ter mais sala? Vamos jogar a salinha nós. 2v2. X1. Sei lá. Vamos jogar X1. Vai pegar clipada? Vamos? Bora. Um humilde pra 50. Vai pegar clipada na lá. Vai ter uma sala. Vai ter uma sala. 2, 3. Não tem nem campe. Não era MD3? Ah, então vai. Vai ter que estar. Mas vocês não tem campeão. Não tem campeão. Não tem campeão. Tem campeão de cima. Tem campeão de cima. Vou voltar lá e conversar com os caras. Será que dá tempo? Ah, 11 minutos é difícil. Dá não, né, mano. Quer deixar pra amanhã? Bora amanhã. Bora amanhã. Bora amanhã. A revanche. Fechou. É nóis, é nóis. Falou. Falou. Aí, mano. Eu acho que eu vou passar só aquele King só, mano. Tem uma desgraça de analógico lá, cara. É o King, mano. Ele é muito analógico. Percebi, velho. O rimadão, o rimadão. O rimadão que é analógico. Falou, mano. É nóis. Falou. O rimadão. O rimadão. Boa. Deixa eu jogar uma salha e vou vazar. O rimadão aqui tá lógico. Então, eu vou... É o King, é o King, é o King. Não, não é o King, não. É o outro. Mas tá falando o qual? Humor e piadas. Caralho, mudou a voz do nada. É o BSS ou era o King? Era o King. É o King. É o King. O que você falou? Ele tinha um ramadão que tava puxando na loja comigo. Eu criei, agora eu não te criei. Só quem criou? Eu criei duas lojas. Só sei que teve um lá que puxou na loja tomou foi trilhão de Thompson. Ah, véi. Não era pra ter saído, não. Agora que tu vai perceber isso. Esse menino é muito. Aí o pai chamou. estão me ouvindo? então vamos fazer sala? vai beleza e aí, Rack, Rack, não não está me confundindo não está me confundindo, não está me confundindo Rack, que legal e aí que de amanhã eu crio algumas por causa de hoje eu crio em dois dias não, eu crio e aí, Luiz, ah, estou sem sala caralho todos os dias eu peguei sem emblema, sem emblema vocês é foda, vou ter que criar mesmo eu já estou criando eu já estou criando eu já estou criando deixa eu jogar na minha conta aí, machado por favor pior que não vai rolar, mano é a pior ai, joga na minha conta aí deixa eu jogar lá na minha conta gemada ué, pega donut donut gemada a minha é a minha conta a minha é a nossa história a sua é a minha eu tenho eu estou em meia assenta do meu mas não vai jogar na minha não então eu quero eu queria eu queria no macho porque no macho está mais do nosso só vou jogar só uma partida e depois volto eu vou eu deixo você jogar nessa não tem problema deixa eu jogar na tua deixa eu jogar na tua já vou eu acho que ele vai muito já ai, deixa eu ver eu vou ficar de cristiano eu vou ficar de cristiano eu vou ficar de cristiano quer voar minha bitch vou gravar ai ai voltei ae essa é brava quem botou o que? música? tira pô eu estou em negócio não, não essa nem foi lançada pô dá pra botar pô tá não tá matou é prévia tá 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 não mete pois sim parada tá bugado vai vai é bom pra caramba também bota a fluência senta gostoso que te pago em Guaravita beleza ou não meu Deus bora cria 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 calma calma ele tá bugado aqui meu Deus bicho que merda é essa não esquiva não peraí não é essa não mas essa é boa deixa aí chama aí chama ele já criou chama 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 aí chamou chamou eu vou com o note e o linho o shot vai porque não tem como é fio trançado ele fica assim é fio trançado é pra não pisar em cima a jura ô Max vai pro outro lado fala normal meu Deus vai carente dá gol agora gol como é aí vamos vamos escutar agora a vida até o final da sala ainda bem que eu mutei eu acho bravo essa música carburando esse skunk minha brincade de ano sim sim Felipe baixei aqui agora eu faço o que morre eu faço que desculpa calma aí que eu vou mostrar tem isso aqui ó geforce game red driver tá pedindo pra baixar calma aí eu tô só arrumando um negócio aqui eu não tô entendendo o que vocês estão fazendo vocês estão uma hora já fazendo nem meu isso é até hoje cuidado o que eu tenho a atenção foi salva isso não está dando eu não sei você não erra esse descorte dá gol aí João Pedro depois meu descorte tá bocado agora foi já deu gol tá bom Pedro já deu gol e o Lins tá bom avisa pra minha minha bitch porque foi dissolvida mostra aí mostra aí quando que você saiu da guia da pele o show das last lá né mano a só normal por quê tá no O cara puxa crono, o cara puxa crono no x1 velho. Vem pra ver x1 comigo aqui. Vem pra ver x1 comigo aqui. Vamos x1 no golo. Oh, quase malzinho. Eu só tenho arma bicho. Caraca! Eu não me enxergo. Caralho, pera. Não consegui nada. Ainda não consegui nada. Eu não consegui nada. Eu não me enxergo. Ah, mas eu não me enxergo. O cara tá batendo. Eu não me enxergo. Não levanta não. Para que eu não me enxergo. Puxo do chão. Irlão, vai lá pro... Põe em vídeo. Deixa eu healar aqui. Tinha que esse menino é meio peitudo. Calma aí. 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 Meu deus, cai lá embaixo. Você entrou na guiuda, faz mais 3 semanas, cai na guiuda. Vai sair agora, né? Eu não. Não sei que você sai. Clux Guild é uma boa. Ei, quem te perguntou se tu entrou na guiuda? Ô Jô, tem um ícone do negócio da NVIDIA, tu tá com um negócio aqui? Quem te perguntou se tu entrou na guiuda? Mano, pega aí, tu foi muito alto, fala. Quem te perguntou se tu entrou na guiuda? Ah, 11. Que mulher da base? Saiu ano passado. Peraí, tô lá na guiuda, tô lá na guiuda. Vem x1 aqui alguém. Vem x1 aqui alguém. Vamo embora. Ai. Meu deus, o cara ganhou, horrível. Não, não, não. Agora que eu te cagou, que louco. Pô, tô logo lá no topo. Tá climpado, viu, shot? Tá climpado. Tá climpado. Tá climpado, ô. Tá climpado. Não, cê não viu. O balaque tá climpado. Bora pega aí. Tá climpado, irmão. Não dá. Ah, porra, PHE, Júga, demais. Eu tô na loja, é só batendo. Tá climpado. Tá climpado. Peraí, atirar. ORI. Track. Ah, já fiz... Pelo menos. Pelo menos. Já fiz... Ih, fiz um clipado aí em cima do note. Ih, bom. Fila aqui. Rolo, rolo. Suspento, suspento. O BHA é assim, ô, bicho. O BHA é assim, ó. O BHA é assim, ó. o cara ficando analógico roda não deixava um pouco de fudento eu tô ficando analógico não o cara jogantes não eu tô editando os vídeos que tá fazendo como não é o padrão não dá para ver eu não vou falar não não vou aqui na moral eu tinha lá para finalizar o que o bob pagava o que nós pagava só que os cadernos não batia mais muito bem com o bob já eu era atendi e pode agente pô cadê esse trono aí o meu pai segura o peito Matou, matou, matou! Matou, matou! Pô, sai daqui! Me matar ou não? Bora, bora! Deixa eu me salvar, deixa eu te salvar! Deixa eu te salvar, deixa eu te salvar! Deixa eu me salvar! Vem, salva eu! Finalizou o noto, não vai matar você não! Não, deixa eu me salvar! Deixa eu te salvar o noto! Olha isso! Beleza, pra trolar, é pra trolar! É pra trolar o que? É pra trolar o que? Salvou o noto! Bora trolar! Bora trolar então! Desfazer line, eu tive que sair da guilda! Entendi! Olha a história do cara aí que saiu da guilda! Eles... Ele era da guilda, daí... Ele... Ele... Ele falou que ganhava tudo! X-training, interno, o campo que o Bob pagava, o campo que nós pagava, o selou que nós avançava! Só que os caras da minha line não batiam mais muito bem com o Bob, que já não era de boa com ele! Eu acho que você não vai ganhar, bicho! Meu Deus! Não vai trolar não? Não vai trolar não? Ah, pera! Deus não dá pra jogar salto com o leque! Não vai trolar não, porra! Pelo, tu tá vendo, né? E depois que nós vai desligar as coisas aí... Depois que nós vai desligar as coisas aí... Depois que nós... Depois que nós desligamos do blog, fala que ele é chato... O que é isso, graças? Salva, Maria! Vai embora! Vai embora! Agora é hoje! Meu Deus! Salvou o Noite! Não conseguiu salvar eu, né? Poxa! Tô bugando! Eu não salvei o Noite! Não, não salvou não! Vai! Vai! Na segunda, você finalizaram! Ah, mas ele aí! Poxa! Mas salvou do mesmo jeito! Guilherme não me salvou! Não me salvou não é a face! Só salvou a boca e tu tá errado! Cala a boca e tu tá errado! Já tinha salvado o Noite o Errei! Uhum, isso aí! Tu não caiu não! Poxa! É isso aí, tu não caiu não! Cala a boca e tu tá errado! Eu caí, tu não deixa eu salvar o outro burro ruim do caramba Tá gostando, eu sei Ó, vou dar o seguinte Quando, ó Quando um da... cair, morre Não é melhor contar o outro Que vai ficar dois minutos Meu Deus Meu Deus Eu tô falando Ah, não Não, não, não Não, não Não, não Eu já tô fazendo uma escripada já Ah, como se eu não dou uma bala bonita? Não, mas eu tô conseguindo escripar pelo menos a onca Uhum Grava Mas eu gravar um outro É, tá pra... O outro lá eu não tô conseguindo não É um triângulo, tá um triângulo. Não, amigo. Tô sem dinheiro? Pô, você entrou lá, carinha. Entra lá, na verdade. Vamos x1 e x1. Eu não comprei, eu não acertei. Ó, o cara tá ali, não. É, eu não tenho um tiro pra outro, que me finalizou. Mas não foi... Meu direito, cara. Você também, não deu tiro nele. Mist, eu não dei um tiro. Ô, viado, não deu tiro nele. Não, não deu tiro nele. Eu vou é trocar com o note que eu ganhei, mas bora note. Hum, só que sem... sem negócio. Sem arma, sem nada. Hehe, olha a pedra. Qual foi? Não me atira não, Per. Hehe. Não mora, hein, pô. Você já finaliza, eu fiz três. Vai fora, eu vou levar mais um. Ai, ele aqui, tirou aqui. Mata, mata, mata. Mata, mata. Mata, 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 mata. Trabo, 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 trabo Ner race. Voltei. O que é meu? Eu vim só me matar com a rodurra pra mim É claro que eu tava com medo de vida Ai 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 Eu choro, pera, oh viado, morreu esperando empaia viado Eu atirei no mesmo tempo, só arrastou mais e eu tirei um peito Na hora que você atirou você arrastou mais pra cima e ficou mirado pra cima do teu peito Ou essa skin 12 velha que eu to usando aqui é bonita? Uau Tinha uma cinza, tinha uma cinza pra mim Uma cinza também pelo mesmo negócio, pedra e projetos Vai matar não, né? Ah, eu vou trocar conosco, vocês que se resolvem Eu não quero nada segurando o peito Ué? Ué? Tá com medo? Tá com medo? Agora não Eu não quero nada segurando o peito Aham, eu que é a ponta que eu sou mole de porra, tão desgraçado Cara, pra usar a capa quando eu to matando a capa, né? Agora tem alguém, ok? Eu Olha isso! Bora, bora, bora Você tá no meu com o meio de três, cara Que bom Tô morto aqui F*** que eu ganho, tá lá de uma lei que não dá não Eu mesmo nem buguei Eu também buguei mais Ok, ele é kit, pode relar, não Tira, ele, ele Nãoимо 說 afirmando o peito Without the evil Sob First blood O que é isso? O que é isso? Ele morre logo. O que é isso? Ele descarregou. Meu Deus do céu. O que é isso? Tem uma arma de uma arma. Tem uma arma de uma arma. Meu Deus do céu. O que é isso? Ele está com uma arma. eu já não tá com gelo 25 eu tô com 10 35 gelo o machote já matou o novo matei eu matei dois foi foi o não foi três não foi assim que eu matei o eu fui eu tenho um machote também olhe estava ficando alguém para trocar o garagem eu talvez o outro olhe está recolhido eu tô aqui atirando sua cabeça parada atrás do dia você correu abriu aberto não você abriu aberto é como é que eu caí a meu deus só aqui depois olha na minha live o que o pai vou te mandar eu nem tô lagando eu nem tô lagando eu nem tô lagando o bicho tem como atirando em mim eu tô atirando em mim essa barata é muito bonita eu só não quero ligar em mim só isso o bicho linhas de deserto é a mesma coisa que eu tava isso é... morri? 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 morri... morreu morri pra eu andar largado também estou rodando eu to atacando os negros eu tô saindo... atrasado poxa não deu pra entender nada eu tô também lagado que toda a hora quando atacando o meu dinheiro o meu dinheiro tá saindo atrasado eu tô atingendo o meu dinheiro eu tô atingendo o meu dinheiro a jogos compatíveis. Eu clique aqui, atualização de drag necessária. Atualização de drag necessária. Faz um negócio aí, faz um negócio aí, faz um negócio aí, compartilha aí pra mim. Não consigo saber, não é, o que eu soube dentro. Ok. Agora vai, vai naquele, tem um triângulo. Tem um triângulozinho lá do cima. Não, não, não. Abrodolei durante o jogo. Clica, atualizar. Atualizar agora, vamos atualizar. Deixa terminar, deixa terminar. Vai ter que atualizar, se você quiser usar. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Não sei não. Eu atualizei esses dias, atualizei um mês atrás. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. Eu acho que é o drag da placa de mim. E aí A casa termina no domingo e começa no domingo E aí Não sei A porra de semana Entrou É Vou levantar o notebook Ah Meu Deus Ah meu Deus Meu Deus Meu Deus O 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